Gente, cheguei ao hospital. Vou ver agora se ele está aqui. Ele está aqui no soro. Está terminando já. Daqui a pouco a gente vai embora. Oi, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje o meu dia não está tão bom porque eu me dirigi até o hospital por um motivo que meu irmão está internado. E muitas vezes a gente se queixa da vida, se queixa do mundo, se queixa de tudo. Mas o principal responsável por o nosso sucesso, o nosso fracasso, nossas vitórias, nossas derrotas, somos nós mesmos. E tem um velho ditado que diz, a gente colhe o que a gente planta. E se a gente não está gostando do que a gente está colhendo, a gente tem que observar o que a gente está plantando. Então, esse meu irmão, ele está internado hoje. Ele está internado pelo fato de que ele bebeu um pouco a mais e passou mal e sua esposa trouxe ele até aqui. Quer dizer que ele mobilizou a vizinhança, teve que um vizinho disponibilizar seu carro para trazer ele para o hospital pelo fato de que ele não controlou esse fato de ele beber. Então, eu quero dizer que se você está passando por isso, se você tem um familiar, que tem pessoas que bebem, a mais que se excedem, parem, parem para pensar o que vocês estão fazendo da vida. Não é o que a vida faz de vocês, é o que vocês estão fazendo com as suas vidas. Todos nós somos falhos, somos humanos e não estamos livres de errar, de pecar, mas temos o livre arbítrio para escolher o nosso caminho, e o certo e o caminho errado. Você está escolhendo qual, que caminho você escolhe. A gente vê sempre nos noticiários pessoas morrendo, pessoas se acidentando, pessoas provocando acidentes de outras pessoas, e um dos motivos principais é o álcool. Então, gente, o que vocês estão esperando para sair dessa vida? Eu peço a Deus que meu irmão pare de destruir a própria vida dele, a própria saúde e, de certa forma, também ele entristece a família com isso, porque não só ele sofre, mas como todos nós, mãe, irmão, esposa, filhos, netos, porque ele já tem neto também. E eu não estou gravando esse vídeo para expor a vida dele, nem a minha vida, não. Mas para vocês verem que a vida real é assim, mas a gente pode sim dar um outro rumo. Se você está fazendo algo que se desagrada, que desagrada a você mesmo, desagrada a Deus, você tem a chance de cada dia que você acorda, que você abre os olhos e você escreveu uma nova história. Então, não espere muito, não. Não pague para ver. Vamos nos agarrar a esse Deus maravilhoso que a gente tem e tentar dar um rumo melhor às nossas vidas. E, em primeiro lugar, cuidando da gente mesmo para depois a gente poder cuidar dos outros. Então, gente, espero que vocês tenham compreendido o meu recado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.